Fanáticos TV, com oferecimento, protetores bucais, Forcefield. 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 Dois minutos e vinte e cinco de calçom branco, Palácio! E quem vai pegar esse gol, Felipe Santanejo, seu partido. E quem vai pegar o seu partido. E quem vai pegar esse gol, Felipe Santanejo, seu partido. E quem vai pegar esse gol, Felipe Santanejo, seu partido. E quem vai pegar esse gol. A CIDADE NO BRASIL